Estamos de volta com um programa que discute sobre a revisão do plano diretor de São Paulo com a presença do vereador Paulo Frange, do PTB, e do arquiteto ex-vereador Nabil Bonduque. Vereador Paulo Frange, no bloco anterior, o Nabil Bonduque deixou clara essa questão da habitação como uma questão que é o calcanhar de Aquiles da cidade, que vai ser de difícil solução. A gente espera que, enfim, tudo ocorra da melhor maneira possível. Mas aí eu emendo com uma outra questão que a gente ouve muito a população falar, que São Paulo cresce desordenadamente, no sentido de que cresce muito rapidamente e a estrutura dela não acompanha. Por isso que a gente acaba ficando carente em mobilidade, carente em várias questões da cidade, porque quando se vai fazer alguma coisa, a população já dobrou, triplicou e que isso atrapalha muito. Isso tem a ver com o plano diretor estratégico? Qual que seria a solução para isso? Então, as suas considerações aí sobre a habitação e sobre essa questão. Bem, o plano diretor, ele, na verdade, ele aponta quais são os destinos que a cidade deve seguir. A iniciativa privada, ela corre numa velocidade completamente diferente da gente. As empresas que querem construir, elas vão se utilizar esse instrumento que o município tem, que é o plano diretor e a lei de uso e ocupação de solo, para saber exatamente onde eles podem construir. Eles podem construir e vão construir exatamente onde é mais atrativo o mercado e onde conseguem vender. Nesse momento, você acaba se deparando com as faixas de salário, de zero a três salários, de três a seis, e acaba o mais pobre, geralmente, ficando sem o seu espaço, que são as faixas salariais menores. O município hoje tem um programa que foi aprovado em lei, consolidou muito, vai acelerar, vai facilitar a vida de quem hoje está aguardando a sua casa, que o programa pode entrar, que com certeza absoluta tem uma chance muito grande de melhorar esse aspecto. O Nabil colocou, e com muita propriedade, o plano diretor não vai resolver todos esses problemas. Não pode criar uma expectativa de que nós vamos buscar todas as soluções para o futuro. Porém, eu não acredito que, encerrada essa fase do plano diretor, nós não façamos uma revisão rápida na lei de uso e ocupação de solo, e até mesmo revendo alguns conceitos do próprio Código de Obras, porque alguma coisa vai ter que ser tratada em seguida, porque tudo vem sendo atualizado, a velocidade com que tudo isso mudou é muito rápida. Agora, nós deixamos demarcado, ou seja, a Câmara, quando aprovou o plano diretor e em seguida a própria lei de isolamento, deixou demarcado uma região que ocupa quase 12% do território do município em zona especial de interesse social, entre as áreas sem regularização fundiária e as ZEIs, aqueles territórios que podem receber habitação de interesse social para ter três salários, até seis salários mínimos, e aqueles que, inclusive, têm espaço demarcado para 20% de habitação com um valor acima disso, até 10%. O que acontece é que muitas áreas de risco na cidade, nós vamos ter que encontrar a solução para que a gente busque incorporar esse espaço de área de risco num conjunto de áreas em que realmente não vai se poder construir. O município também tem o mecanismo agora de tentar retirar essas famílias de lá, oferecendo uma outra situação, mas nós não vamos poder dar continuidade desse processo cometendo os mesmos erros do passado. Portanto, o plano diretor agora tem a responsabilidade de apontar soluções para que a gente tenha um ordenamento urbano que aproxime trabalhador do local de trabalho, que reduz o tempo das pessoas dentro, inculte o tempo dentro do que nós temos de mobilidade urbana no município e respeitar o ambiente, o meio ambiente, nós vamos precisar de cuidar muito para que os nossos espaços que são reservados hoje para permeabilidade não sejam agredidos e isso nós sabemos o tanto que é importante. Enfim, a nossa preocupação daqui para frente vai ser exatamente a busca das sugestões que virão da população comum, aquela que quer expressar o seu desejo, o que vem das universidades, dos setores, setores organizados com setores que geralmente contribuem muito com esse projeto, esse é um projeto que toca a todos e é nesse final que a gente gostaria de ter uma solução mais rápida para os problemas da cidade. Nabil, acho que essa questão levantada pelo vereador agora do meio ambiente, que nós ainda não falamos aqui nessa nossa discussão, nesse nosso debate aqui, é uma das questões mais importantes na atualidade, porque a gente já vivenciou uma São Paulo que mexeu demais no ambiente, mudança de curso de rio e por aí vai. E você como arquiteto, como uma pessoa ligada ao urbanismo, o que tem a dizer a respeito dessa São Paulo que nós temos hoje com relação ao meio ambiente? Para, assim, com visões, evidentemente, para o plano diretor estratégico. Olha, eu acho que nós temos uma situação gravíssima, porque a cidade desrespeitou o meio ambiente e hoje, para reverter isso, é muito difícil. E veja que nós continuamos incorrendo no erro. Por exemplo, hoje, teria que se tomar muito cuidado, por exemplo, em fazer subsolos. Nós temos que reduzir os subsolos, porque os subsolos acabam impermeabilizando áreas, muitas vezes, rebaixando o lençol freático, muitas vezes, jogando, tirando água do subsolo e jogando para o meio rio. Agora, para reduzir os subsolos, nós temos que reduzir a quantidade de garagens. Então, veja, aí nós vamos entrar nos problemas, nos conflitos que eu falei. Porque o mercado imobiliário, ele quer hoje produzir garagem. Por quê? Porque ele vai ver que ele quer vender uma unidade habitacional que tenha esse acionamento. Certo? Então, essa é uma das questões. Nós temos, às vezes, perto de uma nascente, um empreendimento imobiliário. Está sendo feito. Então, nós teremos que ser mais rigorosos em relação a isso. Nós temos avenidas em cima de rios e impermeabilizando, então, áreas que deveriam ficar protegidas. Então, todas são questões seríssimas. Temos áreas de risco. Então, o governador falou da necessidade de, em alguns casos, não ser tolerante com áreas de risco. Parece fundamental. Mas, para isso, eu preciso disponibilizar terreno para a produção de habitação. Porque eu também não posso remover uma população de área de risco que está relativamente melhor localizada na cidade e levar isso para ser uma periferia onde você vai afetar os mananciais. Ou onde você vai gerar distâncias tão longas que vai ter um rebote aí na questão da mobilidade. Porque você não tem que se deslocar por horas e horas para poder chegar ao trabalho. Então, veja, aí reside muitos conflitos. Conflitos entre a produção imobiliária, o crescimento da cidade, o modelo baseado no automóvel. Isso é uma outra questão seríssima. Porque 65% das emissões de CO2 na cidade são de mobilidade. E grande parte deles pelo sistema de transporte, pelo sistema de carros, o uso de carros que predomina. Então, nós vimos que realmente tem um uso mais nacional de carros, tem mais espaço viário voltado para o transporte coletivo. Tínhamos que eletrificar ou, pelo menos, utilizar combustíveis limpos no transporte coletivo. A Câmara aprovou, em 2018, um adiamento por 20 anos da troca do combustível do transporte coletivo. Então, veja, atendendo, inclusive, a interesses e as questões que as empresas de transporte coletivo colocam, que, por sua vez, reclamam de que hoje, então, a operação é deficitária na cidade, então, querem mais subsídio. Então, veja, são problemas muito graves, difíceis de serem resolvidos, se nós não mexermos nos modelos que a cidade está acostumada a viver. Veja que muita coisa que eu falei aqui tem a ver com carro, garagem, prioridade para o carro, as avenidas que estão em cima dos rios. Então, você vê aí o conflito entre, por exemplo, modelos de mobilidade, a questão ambiental é muito grande. conflitos entre a produção imobiliária e o meio ambiente, a ocupação de áreas que deveriam ficar preservadas. O vereador falou aqui do Pode Entrar. Bom, acho um programa que pode ser bom, mas veja, isso agora está sendo discutido desde 2019, até 2023, em 2022, são três anos, certo? Três anos que o programa não saiu do papel ainda. Então, realmente, nós temos aí seríssimos problemas de execução e conflitos que vão precisar ser enfrentados nesse debate agora para poder dar conta dos problemas ambientais e os impactos sobre a população de baixa renda. Bom, já deu para perceber, não é, vereador Paulo Franchi, que o assunto é complexo. É fascinante também, porque acho que quem mora na cidade... Quer saber, realmente, quais são os rumos da cidade, a modernidade, o que isso atrapalha ou não e como que isso pode ser resolvido na prática, não é? Mas o nosso programa já está chegando ao final. Então, para o senhor encerrar aqui a sua participação, eu gostaria que o senhor desse uma ideia para as pessoas que estão nos acompanhando de como elas podem participar, porque a Câmara tem um papel fundamental nisso, tem as audiências públicas e é importante que a população também faça parte dessa discussão, não é? Sem dúvida. Bom, é extremamente importante. A participação, a partir de agora, estar à mão da Prefeitura, a condução desse processo, a Câmara vai participar também, mas quem tiver interesse, quiser participar com sugestão, entrar e escrever, entre no participe mais, participe mais mesmo. Com sinal matemático, não é? Isso, ou então coloca participe mais, tudo escrito, ponto prefeitura, ponto sp, ponto gov, ponto br, você vai cair no link exatamente onde você vai poder participar efetivamente. Nós teremos oito audiências públicas regionais, das nove ao meio-dia, em quatro semanas, portanto serão 32 subprefeituras, com 32 audiências públicas, para que em um mês a gente possa ter o máximo de captação dessas informações. Teremos ainda, no período noturno, nove audiências temáticas no mês de maio, portanto, nove audiências temáticas que vai ser virtual, para que a gente possa ouvir o máximo possível dessa sociedade. Três audiências que serão realizadas no período vespertino, para que a gente possa ouvir, aí sim, o segmento, os setores todos, para ouvir as universidades, os especialistas e os movimentos de moradia. Então, nós temos um cardápio pronto para que a gente possa traduzir todas essas informações que virão, com mais as sugestões, num texto para que chegue aqui na Câmara até 31 de julho deste ano. Porque chegando aqui na Câmara, aí a bola fica conosco e a Câmara tem uma participação importante. Lembro que, no plano diretor, que foi aprovado em 2014, foram mais de 100 audiências públicas realizadas e a contribuição foi muito rica, principalmente a contribuição que chegou por internet. O importante é a participação das pessoas que estão em casa, que têm dificuldade de vir, é longe, é fora do horário, é muito importante que faça também, porque a linha aberta com vocês pela internet vai facilitar mais uma vez. Já foi um grande avanço da outra vez, e acho que agora com muito mais velocidade. O importante é participar, participar e participar. Nós, que somos vereadores, temos que ficar aqui ouvindo, ouvindo e ouvindo. Essa é a receita certa, ouvir o máximo para errar o mínimo. Com certeza. Eu gostaria de agradecer demais a presença do arquiteto Nabil Bonduque, que já foi ex-vereador, já foi vereador, melhor dizendo, é ex-vereador, e trouxe uma contribuição importantíssima do ponto de vista da arquitetura na cidade. Muito obrigada. Até uma próxima oportunidade, Nabil. Obrigado, eu que agradeço o convite, e acho que não vamos ter aqui muito debate nos próximos meses, mas eu quero chamar a atenção que, enquanto se debate para o diretor, é muito importante também cobrar a prefeitura para que ela coloque em prática o que já foi aprovado e que precisa ser feito, porque senão não adianta mudar aquilo que sequer foi testado. Então, tem muita coisa no planejador positivo, prevista, que ainda não foi colocada em prática, e nós não podemos esperar mais um ano, sei lá, quanto tempo vai levar esse processo de revisão para poder colocar em prática aquilo que todos já concordam que é importante, como, por exemplo, produção de deputação de direito social em áreas bem localizadas. Então, é isso. Obrigado e até a próxima. Com certeza. Muito obrigada também, vereador Paulo Frange. Muito bom esse debate, foi bastante interessante. Eu que agradeço. É muito bom ouvir o Nabil, ouvir especialista. O vereador sempre tem uma cultura de colcha de retalho, nós aqui sabemos um pouquinho de cada coisa. Alguns têm especializações, como é o caso do Nabil, que é um especialista no assunto, enriquece sempre o debate, traz sempre muita informação. Parabéns, Nabil. Vamos contar com você e sua participação nesse debate, que será, com certeza, muito boa e importante para a gente. Muito bem. E se você quiser rever esse ou outro de nossos programas, acesse São Paulo SP, Légio BR, barra TV Câmara SP. Decisões e Argumentos volta na próxima edição. Até lá. Legenda Adriana Zanotto